Fala galera, Matimoa Online, saibas com a Nai do capítulo 300 de Boku no Hero. E galera, o capítulo foi bem mais simples do que o esperado, mas na verdade foi um capítulo muito importante, porque ele marcou o final da Era dos Heróis. Ou seja, o plano do Debi acabou dando certo no fim, porque a população agora não confia mais nos heróis, e os heróis estão cada vez mais perdendo seu apoio, ou seja, estão cada vez mais sendo marginalizados. E a consequência disso é que cada vez terá menos heróis trabalhando profissionalmente, ou seja, um prato cheio para os vilões. Que inclusive foi o que aconteceu nesse capítulo, porque ocorreu a fuga da prisão, várias prisões acabaram sendo destruídas, e com isso vários presos soltos, andando na rua e cometendo o caos. E além disso, a existência dos Nomus acabou aumentando aquele medo que a população já tinha, aquela insegurança perante o desconhecido, porque o Nomu não é uma pessoa, ele é um monstro humanoide e completamente desumano. Ele é uma criatura, seria o mesmo do que hoje em dia a gente conhecer Aliens. Porque imagina galera, lógico, todo mundo tem medo de criminosos, mas imagina de Aliens. É um medo completamente diferente. E é isso o que ocorre em Boku no Hero, porque tem os criminosos, que são pessoas normais, mas que tem ali um pequeno desvio, e acabam cometendo crimes. Ok, isso é uma coisa. Agora, Nomus, que são criaturas completamente diferentes, eles foram criados artificialmente, só com um propósito, que é o que? Causar o terror, destruir e ser a criatura mais forte do mundo. Então, literalmente, o propósito dos Nomus é esse. Então, lógico, a população ia ficar cada vez mais assustada, porque galera, eles não sabem o que esperar dos Nomus. E graças a todo esse medo, essa insegurança, as pessoas passaram a se autodefender, ou seja, os civis, usando equipamentos de suporte, começaram a combater os criminosos. Só que isso, galera, na teoria, é uma coisa nossa, legal. Na teoria, é muito bom, mas na prática, é ruim, é horrível, porque os civis não sabem lutar. Ou seja, o que é pra ser uma luta contida pelos heróis, acaba sendo uma luta completamente destrutiva, e sem qualquer limite feita pelos civis. Lógico, eles têm o direito de se proteger? Tem, com certeza tem. Só que como eles não têm o controle de como se proteger, eles acabam passando o limite, e isso acaba levando a um caos completamente maior. E, na verdade, era isso que os vilões queriam, galera. Porque as sementes que o Debbie plantou foram as sementes da dúvida, do medo, da insegurança, do o que era ser um herói, o que é um herói. E essas sementes acabaram germinando e dando frutos, que foram, literalmente, esses civis que não gostam mais de heróis e querem se defender sozinhos. E, galera, a partir desse ponto, já vira aquela bola de neve. Por quê? Ah, os civis começam a lutar com os bandidos. Os civis não têm controle. Então, eles começam a envolver qualquer pessoa ao seu redor. E essas pessoas ali, que confiavam e esperavam os heróis, acabam ficando decepcionadas, porque se machucaram, acabaram tendo problemas, e os heróis não estavam ali para ajudá-los. Então, a rejeição aos heróis acaba crescendo cada vez mais. E, como eu falei, é uma bola de neve. Chega os vigilantes, lutam contra bandidos, acabam envolvendo civis inocentes ali. Os civis inocentes acabam ficando com raiva dos heróis. E esses civis que já estão com raiva acabam virando vigilantes. Ou seja, é uma bola de neve sem fim. E, graças a isso, vários heróis acabaram se aposentando, incluindo um herói do Top 10, que é aquele Ioroi Muxa, que é aquele velho que usa roupa samurai. Ele foi um dos primeiros a se aposentar, porque, literalmente, acabou, mano. Acabou. Os heróis acabaram. O que mantinha os heróis vivos era a confiança da população. Só que, agora, eles não têm mais isso. E, sem o apoio popular, galera, o que seriam os heróis? Porque os heróis são as pessoas para defender o povo. Só que a polícia também tem essa função. Então, os heróis são o quê? E esse também é o questionamento que a própria população está fazendo. O que são os heróis? Basicamente, os heróis são símbolos. Eles são aquele símbolo da paz, que não é o All Might era. Eles são símbolos de segurança, de conforto. É o símbolo de o quê? Ah, aconteceu um desastre, na mesma hora vai aparecer um herói. Esse aqui é a função dos heróis. Seriam o símbolo. Seriam o símbolo da esperança. E, galera, se não fosse para ser isso, eles seriam todos policiais. Simples, por quê? A polícia aparece, lógico, quando é chamada. Os heróis têm que aparecer antes de serem chamados. Eles têm que sentir o perigo e aparecer na hora. Ou seja, são duas vertentes completamente diferentes. E, inclusive, acabou também culminando na pichação da estátua do All Might, com a frase no peito dele escrita Não estou aqui. Ou seja, é uma forma simbólica de acabar com o símbolo da paz. De mostrar que, atualmente, o símbolo da paz não existe. E, além disso, outra dúvida da população era a seguinte. E quais são os heróis de verdade? E, nessa hora, o mangá mostrou uma imagem do Sten. Ou seja, será que o Sten vai acabar virando um herói de verdade para a população? Porque o Sten é um vigilante e era um cara que já estava há muito tempo contra os heróis falsos. Ou seja, ele pode acabar virando uma espécie de líder durante esse tempo nebuloso dos heróis. É bem possível. E, lógico, toda a população acabou culpando o Endeavor, o herói número 1 que, na verdade, era um grande cuzão. E, nessa hora, mostra o Endeavor despertando do seu coma e começando a pensar sobre o Debby, sobre o Toya, sobre tudo o que ele fez e sobre tudo o que o Debby contou para a população. E, vendo aquilo, ele só podia pensar no seguinte, que não teria como desmentir a verdade. Que não teria como ele fazer aquilo. E o desespero dele é tão grande a ponto de ele falar o seguinte, que ele sobreviveu, mas o Endeavor não. Que ele não conseguiria lutar contra o próprio filho. E, nessa hora, surpreendentemente, o Endeavor começa a chorar. O que é uma coisa completamente inesperada. E, agora, vem uma cena bem mais engraçada, que foi, nessa mesma hora, o Todoroki chegou, abriu a porta, viu o Endeavor chorando e já fechou rapidinho. Com aquele meio de nossa, o Endeavor está chorando. Mas, aí, o próprio Endeavor chamou ele. E, lógico, junto dele, vieram seus irmãos também. E, aí, eles começaram a ver o Endeavor se despedaçar. Literalmente, o Endeavor começou a chorar muito, começou a se desculpar, começou a falar que já era tarde. Todo aquele arrependimento e culpa que ele tem, estavam correndo ele. E, que o coração dele já está. Aí, nessa hora, corta e aparece a Rey. Sim, a mãe do Todoroki aparece e vai conversar e confrontar o Endeavor. E, ela começa a falar que eles estão sofrendo muito mais do que ele. E, nessa hora, o Endeavor não acredita. ele fica em boca aberta porque ele não esperava ver a mulher dele ali. Ele não contava com isso porque, querendo ou não, ela estava internada há muito tempo. Há muito tempo. E, de repente, ela está ali, em pé, na frente dele e indo confrontá-lo e falando temos que conversar sobre o Troia. E, galera, o capítulo acabou aqui. Mas, acabou perfeitamente. Porque, cara, essa conversa eu quero muito escutar. Meu Deus, a ansiedade está gigantesca. Mas, bom, galera, basicamente, foi isso o capítulo. Foi muito bom. Foi muito empolgante e foi muito importante. porque, galera, se pegarmos o ponto de que a era dos heróis acabou, que os heróis não são mais de confiança e que grande parte dos heróis possivelmente irá se aposentar, vai acabar existindo uma era nebulosa. Uma era onde os vilões comandam a cidade, onde os vilões comandam o país e aonde a população tem que se defender sozinha. E vai ser nessa época nebulosa onde os futuros heróis aparecerão e conquistarão o apoio do público de novo. Pelo menos, eu acredito que deva seguir esse rumo. Mas, é aquilo, né, galera? É impossível prever o futuro. Então, vamos esperar para ver. E, bom, basicamente, foi isso aí. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Valeu. Falou.